Bom, telespectadores, nós começamos o programa de hoje com a nossa visita à sede da UBM, uma das maiores promotoras de feiras do mundo e aqui também do Brasil. E quem nos recebe é o Jean-François Quentin, presidente da UBM Brasil. Prazer estar aqui na sede da UBM, Jean. Muito obrigado. Boa noite, José. Jean, como é que foi o ano de 2015 para as feiras de todo o portfólio da UBM que ela realiza aqui no Brasil? 2015 foi um ano um pouco mais difícil que o ano de 2014. Obviamente, a situação é um pouco mais difícil, mas eu considero que fizemos um bom ano de negócio. as feiras que organizamos, realizamos, eu acho um bom resultado em termos de expositores, mas mais importante, eu acho que enfocamos muito para melhorar a experiência dos visitantes e os números de visitantes. É muito importante pela UBM de aumentar cada ano o nível e a qualidade dos profissionais que visitaram nossas feiras. Então, em termos de visitação e em termos de qualidade, eu acho que temos muito sucesso e as feiras que organizamos são de alta qualidade. Obviamente, os números de as feiras reduzem um pouco, mas depende das feiras, depende das feiras. Quais os segmentos que a UBM atua no seu portfólio de feiras aqui no Brasil? Aqui no Brasil, estamos principalmente em quatro sectores. O setor de infraestrutura, como a Concrete Show, a NT Expo, no setor ferroviária, a Marine Tech, no setor da construção naval. Temos uma feira intermodal no setor de transporte e logística. Temos uma feira FISA no setor de alimentação e nutriciantes. E compramos uma grande feira, estamos muito orgulhosos desta aquisição, que é o Hospitalar, uma das maiores feiras do Brasil, a maior feira das Américas no setor da saúde, mas também uma feira de alta qualidade no Brasil. Estou muito feliz desta aquisição. A UBM, no ano passado, fez a aquisição da Hospitalar, é uma das principais feiras do mundo na área de saúde, uma feira que tem a gestão da doutora Valesca Santos, e agora trouxe para vocês poderem dar continuidade a esse segmento. O Brasil ainda tem muito a crescer na área de saúde. Nós somos referência quando se fala em saúde, não só em profissionais, mas também na fabricação de equipamentos médicos. A Hospitalar, você vê uma nova Hospitalar, depois da UBM ter feito essa aquisição? Como você diz, eu acho que tem uma expressão, nunca muda uma equipe que ganha. Então, primeiro, é uma feira que eu considero uma das melhores feiras do Brasil. É uma feira que tem muitas coisas que funcionam muito bem. Primeiro, nossos parceiros. Temos parceiros que têm muita influência no setor da saúde, e que são parceiros com o Hospitalar faz muitos anos. O trabalho com a comunidade da saúde é muito importante durante o ano. Então, o resultado que a feira hospitalar é uma feira de negócio, mas também é uma feira de networking, do rege do setor da saúde. Líderes da saúde vão visitar a feira, mas vai também se encontrar por três ou quatro dias, dependendo dos líderes. E eu acho que precisamos renforçar, mas precisamos continuar em esta direção. Jean-François, nós temos a primeira feira da UBM, a Intermodal. É uma feira que tem toda a parte de logística e transporte do Brasil, onde cada vez mais as empresas estão preocupadas em otimizar os seus custos. Para trazer uma rentabilidade em um momento de ajustes na economia do país. Como é que você vê a participação dos visitantes? Porque da maneira que eu já visitei a Intermodal, ela é uma das feiras mais internacionalizadas. Nós temos pessoas de todos os países envolvidos no comércio e transporte do mundo, e aqui dentro do nosso país. Por que temos um grande sucesso com a Intermodal? Temos um grande sucesso, primeiro, eu acho, porque é uma feira de networking. O setor gosta de se encontrar, precisa se encontrar, e a reunião do setor anual, mas também tem muitas empresas que organizaram encontros com a rede deles dentro da Intermodal. Então, tem empresas que convidaram todos os agentes do setor para fazer, para se encontrar e para também fazer reuniões, optimizar a feira. Jean, o Brasil está passando por momentos de ajustes na economia e até ajustes políticos que são necessários. Como é que você vê as feiras como uma ferramenta de otimização de negócios? Uma pergunta muito importante é porque as feiras são um vector comercial. Então, muitas vezes, as empresas, quando tem um período um pouco difícil economicamente, obviamente, as empresas revisitaram seu orçamento de marketing. Então, uma feira é, primeiramente, um momento, um evento de negócio. As empresas apresentaram seus produtos, elas encontraram seus clientes, mas, mais importante, elas precisaram encontrar novos clientes. O objetivo da UBM e dos organizadores de feiras é de atrair novos clientes e de atrair também os clientes que não vêm cada ano. Então, é muito importante comercialmente a presença das empresas. A nossa última pergunta, não poderia deixar de te perguntar, Jean. Você é um profundo conhecedor da tecnologia. Você desenvolveu um modelo de feiras na Europa que foi um sucesso, continua sendo, que é a Easy Fairs. Como é que você vê aliado a participação presencial das empresas nas feiras aliada à utilização das ferramentas e da tecnologia? A tecnologia hoje é muito importante no setor das feiras. Eu acho que a próxima revolução no setor das feiras vem da tecnologia. Porque, o que aconteceu? Dez anos atrás, quando eu comecei com Easy Fairs, o setor tem medo da tecnologia. O setor, historicamente, não é muito tecnologia-driven, enfocado na tecnologia. Os organizadores das férias precisaram pensar como facilitar os encontros durante as ferras. Então, tem a tecnologia de matchmaking, que funciona bem agora, mas também será importante saber que tipo de produtos os visitantes querem ver e de facilitar a vida dos visitantes durante as ferras. Então, tem ferramentas que podemos implementar, desenvolver no futuro. E eu acho que o desafio dos organizadores das ferras é isso. É por esse caminho. Sim. Facilitar a visitação do... Sim. Eu acho que também facilitar durante a ferra, mas facilitar também os contatos depois da ferra. Porque uma ferra acontece três, quatro dias por ano, mas tem... Mas o seu reflexo ainda é por dois, três meses após a ferra. É muito importante de, provavelmente, mencionar que a UBME faz uma parceria na Ásia com o Alibaba para desenvolver negócios juntos. Porque o Alibaba não tem acesso e não sabe organizar ferras, mas a ferramenta do Alibaba pode ajudar a UBME no setor da tecnologia. Então, agora temos um apoio do Alibaba e vamos parceriar com o Alibaba no futuro na Ásia. Mas eu poderia falar disso quando eu tenho mais sobre esta parceria. Foi anunciado duas semanas atrás. Olha, isso aí é uma notícia que o Jean-François está dando aqui em exclusividade no Radar Television, que é uma parceria da UBME com o Alibaba para facilitar os visitantes e os encontros nas ferras da Ásia. E aqui no Brasil, oxalá, você também venha fazer uma parceria com um grande player desse segmento para trazer mais soluções para os visitantes e para os expositores. Sim, é realmente o objetivo. Eu acho, considerando minha experiência e também a diretriz da UBME, que queremos melhorar, que queremos facilitar a vida dos expositores, mas também dos visitantes, para facilitar. Temos um programa de tecnologia no futuro e trabalhamos muito nesse sentido. Jean-François Quentin, obrigado por nos receber aqui na sede da UBME Brasil. Nós conversamos com o presidente dessa, que é uma das principais promotoras de feiras no mundo. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Não saia daí, a gente volta já já com mais Radar Television, aqui pela sua rede CNT de televisão. Obrigado.